Fala galera, aí nós aqui de novo no DCS hoje, só fazendo um testezinho de vídeo pessoal, uma nova resolução de um monitor aqui que eu consegui Isso aqui é só um teste de qualidade de um monitor, faltou calibrando ele aqui, eu tô colocando no Youtube pra ver como é que fica né Nós vamos jogar duas bombinhas ali, enquanto isso eu vou, eu vou olhando os gráficos em torno aqui do monitor Tô monitorando aqui, vou jogar duas bombinhas nesses caras aqui Vamos só configurar um negócio rapidinho aqui, preset 6, que deu o rádio, rádio Deixa eu só ir destravando aqui pra ir ganhando tempo, isso aqui é um teste É mesmo, obrigado, vamos jogar uma bombinha ali pessoal, enquanto isso eu tô, isso aqui é só um teste pro monitor Só pra eu monitorar ali os FPS Vamos trabalhar agora com essa nova resolução Já que a crise tá feia, vamos sair do 4K Vamos poupar equipamento, jeito comum do TAP Sabe se lá, se amanhã nem se fabrica mais placa né O pessoal agora tá falando que só quer Inteligência artificial né, fazer o que né Ah, esse mapa aqui, enquanto você não entra na pista, fica lá dentro, ele não abre o rádio pra nós Estamos no mapa do Golfo Pérsico Pô, pelo menos nessa base aqui é assim, as outras não me lembro Eu gosto só dessa aqui, aí a gente vai até ali na frente Aí ele autoriza Deixa eu só ligar, o que que eu preciso ligar, se eu não ligar mais nada não Beleza Vou parar bem aqui Acho que o rádio agora funciona Você quer ver? Enfield, 1, request takeoff Ah, pro mapião Ah, beleza Fica alguns meses sem pilotar Quando pega aeronave, parece que tá prendendo Hehehehe Ei, DCS Esqueça só o teste pra ver as configurações de vídeo, pessoal Eu troquei o monitor, quero ver como é que ele vai ficar a qualidade Bora lá Deixa eu subir aqui Opa, op Deixa eu configurar um negocinho aqui, que esse cabocinho gosta de ficar buzinando na nossa orelha Vai, vai que você consegue Ah, o que que é isso aqui? É o DCS ou é eu? Com certeza é o DCS Ó Peraí, o que que é isso? Ah, que questão de mapa Deixa eu subir aqui rapidinho Deixa eu dar um zoom mais ou menos aqui Agora fica bom pra quem vai ver as telas ali Deixa eu subir, deixa eu subir Let's fly Vamos voar Que é só um teste de configuração de monitor, pessoal E a gente já aproveita e joga umas bombinhas ali Let's fly Let's fly Vamos voar Sobe barata Opa Opa Grande pouso, navegação Já vou ligar armamento aqui Deixa eu ver se tá tudo ok Tudo ok Tudo ok Tudo ok Se real é AV8B, nada de ataque Se eu não me engano o alvo está no E-PONT 3 Eu estou no E-PONT 1 E-PONT 2 E-PONT 3 44 Ixi, não vai dar pra subir muito Deixa eu ver aqui 44 Beleza, tá visível ali Vamos subir um pouquinho aqui Quanto que tá de FPS 55 Estável Deixa eu ver Beleza, tá ali o nosso E-PONT Jogar duas bombinhas ali Tá bom demais Isso aqui é só um vídeo de teste Só pra ver como é que tá o monitor Saímos do 4K e vamos... É, teve de rebaixar a qualidade pessoal Não tem jeito não Como o mundo tá complicado em relação a placa de vídeo Vamos ter de poupar equipamento Essa aqui vai ter de durar duas gerações Se não, não dá Comprar a placa de vídeo agora com preço de carro usado Tá complicado Tá complicado Não dá não FPS tá estável Beleza, tá bom ali Enquanto isso a gente sobra aqui com potência máxima Deixa eu só dar uma ajeitada no bocal aqui Pra ver se eu ganho alguns Ah, consegui Estamos a 36 do alvo Só jogar uma bombinha ali O vídeo encerra Isso aqui é só pra ver a qualidade do vídeo Quando eu postar no YouTube que eu vou ver, né Aqui agora tem de jogar duas bombinhas ali pessoal A ideia é subir no menos 15, né Deixa eu apertar o passo aqui Pra ver se tem uma folga Vamos passar pro modo AG 12 PS 12 mil 30 e pouco do alvo Não vai dar pra chegar a 20 como eu queria não Deixa eu apertar mais aqui Esqueça um teste pra ver a qualidade do vídeo pessoal Nesse monitor aqui A coisa tá feia Sabe como é que é? Tem de poupar equipamento Comprar a placa de vídeo a preço de carro usado é insuportável A tendência é essa, viu? Então quem tem o seu pode cuidar bem dele aí Porque a coisa tá feia Vamos ligar o piloto automático Dá uma trimada aqui antes Piloto automático Beleza Deixa eu só pegar o código aqui que eu já ganho o tempo 1688 Enter Armamento Beleza Safe Volta pra cá Vamos colocar o sensor Vamos colocar o sensor lá no solo Beleza Vamos pegar o pod aqui Esticando o pescoço pra vocês verem pessoal Eu estou a menos de 70 centímetros da tela Standby Safe Laser Vamos trocar esse código aqui Já vamos dar um zoom Pra ver se o ar suava Como esse aqui é o teste Eu sei mais ou menos onde tá o ar Pera aí Vamos colocar esse aqui em mapa Modo mapa Aí o sensor vai devagarzinho Vamos dar um zoom ali Tô com a mão cheia de botão aqui Tá parecendo o O Apache Beleza Vamos colocar bem no pé dos caras lá É duas bobas na orelha Pera aí Deixa eu dar um zoom ali Pra ficar bem travadinho Aí ó Qualidade tá boa Né? Aqui Mas por causa do frio Tá 15 do alvo Vamos colocar bem no pezinho dele Vamos trocar esse modo Mapa para T-Port Prontinho Vamos acelerar aqui agora Com o A-Point Designation Vai carregar uma informação nova Aqui no road Opa Que que foi? Que que foi? Caraca Fih Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ainda bem que é o teste, né? Deixa eu ver se eu consigo salvar a missão aqui. Vamos ver, vamos ver. Ah, perdi. Perdi. Ainda bem que é o teste, perdi. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Dá não, tá pra trás. Deixa eu colocar o sensor lá em cima dele, já. Dá não, já vai virar pra trás ali, olha lá. Dá tempo não. Deixa ele virar ali, eu já deixo o sensor aqui. Vai sensor, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Pronto, fica aí. Deixa eu dar uma voltinha ali. Ainda bem que esse aqui é só o teste, pessoal. Você já vê o vídeo todo, não. Esse aqui é só pra ver a qualidade do vídeo. Eu quero ver como é que fica a qualidade nessa tela no YouTube e no celular. A maioria do pessoal vê vídeo no celular, ó. Aqui tá bom, né? Eu quero ver quando for lá pro YouTube. Armamento tá ok. Opa, desligou errado, mané. Vamos ver agora. Vamos voltar lá. É, a qualidade aqui tá boa, viu. A qualidade aqui tá boa. Vamos ver quando subir pro YouTube. O FPS parece que tá estável. Não precisa mais do que aquele ler. Isso aqui não é jogo de FPS. Vamos travar lá no alvo. Vai, vira. Obrigado. Que meleca é essa, DCS? Que meleca é essa, DCS? Ai, Jesus. Aipoint. 3. Aipoint 3 não tá aqui não, irmão. E aí, mano. E aí, mané. Ali o alvo ali, viu. Tá perdidinho, viu. E aí, Goiás. Tá perdidinho no alvo. Pronto, salvei. Deixa eu dar uma folga ali agora. Ele tá pra trás, né. Distanciando lá. 5.9, 6. Deixa ele distanciar. Tá perdidinho, viu. Imagina isso aqui voando na esquadrilha à noite. Ô, Pio, pra onde você tá indo? Pera aí, chefe. Errei aqui a pontaria. É, né, mané. Na próxima vez, você não vai voar comigo, não. Ali, ó. Tá pra trás. Bora lá. Desculpa aí. Ainda bem que é um teste. Mané. Esse é só. Estou fazendo um teste aqui do monitor, pessoal. Isso aqui é só pra... Pra eu ver como é que tá as coisas aqui. Pronto, é o alvo ali. Enquanto isso, queimando o dinheiro do contribuinte. Isso aqui tá errado, filho. É errado, mas vai descer assim mesmo. É um pouquinho pra direita, né, não? Bomba descendo. Bomba descendo. Ei, isso. Será que aqueles bug do DCS é só eu que tô dando bobeira aqui? Vamos descobrir já, já. Vamos ver se a bomba chega lá embaixo. Ah, é legal o laser, né? Se não... Se eu ligar o laser, a bomba não vai chegar lá não, pior. É só um teste, pessoal. Desculpa aí. Aquele teste descontraído. Você tá nem aí. Só joga a bomba e vê o que é que dá. Vamos ver se ela acerta o alvo lá. Aqui as bombas saíram de um jeito. Olha lá, acertou. Olha lá. Depois de toda aquela briga... Deixa eu ver se tem um F7 aqui. Tem não. Tem não. Só ligar o piloto automático aqui pra ver o negócio. Vou dar uma trimada aqui. Pronto. Piloto automático ligado. Ah, vou destruir. Deixa eu aproveitar a imagem aqui, que a ideia é ver esse aqui, ó. A imagem já aberta, pra ver como é que ficou a qualidade. Pra mim tá bom. Beleza. Só puxar isso pra cá. Aí, tá estável. Tá ruim não. Tá estável. O que importa é isso. Vamos pra cá. É esse aí, pessoal. Desce a sua ordem. Fazendo só um testezinho aqui do monitor. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.